Que da hora, velho. Vou usar bastante isso agora aqui. Você é louco? Você precisa achar, ué? Fechar squad? Não jogar com squad open? Bom, ainda bem que eu vi o Fê viu o comentário do VRTT que eu não tinha visto, não. É isso. Na tela de grupos do aplicativo, você já pode entrar na fila e esperar o próximo momento aí pra jogar comigo, entendeu? É dinheiro. É, você roubou, amigo. Ah, e tem... Tem mouse, hein? Tem bench. A última ali é meluze. Caralho, os caras tão dando cal completa. Ah, tá vendo? É louco. Batip, tu consegue... Tu consegue ir na janela do dinheiro e destacar a Gon-6 na secundária, né? É, isso que eu vou fazer. Cadê vai fazer pit lá nos cachorros. Opa. Vai ter pique aqui no azul, né? Vai ajudar o azul. A Gon-6 tu consegue atirar, atirar os benchs da... Esse é o plano, irmão. E dá pra abrir o fio. Embaixo, vira aí. Beleza, pedrinha, eu tô em cima. Qual que é o choque que eles estão usando? Ah, é, é, beleza. Tem bench. Tem... Tem card. Tá, na real, eles não vão deixar eu fazer o que eu quero fazer aqui, não. Tem loot também. Tem loot. Tem loot. O loot tá dronando pro sa... Peguei bench. Peguei bench. Boa. Ué, que é esse choque? Os caras enfiaram no Toba. Não tem choque aqui? Não tem, não tem. E tem dois mais... Ah, chegou, chegou agora. Boa. Tem mais um. Tem mais um caveira. É, estilo de choque. Eu não tô achando esse choque, mano. Será que tá atrás da TV? 7 é uma construção do Tain. Por baixo, choque. Eu vou subir garagem. Ah, é por baixo, filho. Nossa, a Ashe já tá dentro matando todo mundo, velho. Tô dentro com a Ashe aqui também. Tô subindo até o plant. Tô na caveira. Tô na caveira. Meu Deus. Boa, guys. Boa, guys. Boa, time. Galera, os caras jogaram muito, velho. Mano, a Ashe loucaça. O Rafaq já jogou com a gente na live, não já? Ou tô muito louco? Esse Rafaq. Rafaq, eu não lembro. Rafaq. Eu acho que já jogou. Deve ter jogado já. Queria aqui dizer que aí, ó. Tanto o BGS, quanto o Khaled, quanto o Felipe, já estão me carregando. A Ashe é fazendo milagres aí, ó. Ah, eu peguei uma free kill ali no buraquinho de drone. Eu não peguei nada, velho. Eu fiquei duas horas tentando destruir o bagulho. Chincharito, vai ter vaga, meu querido. Pra jogar comigo hoje, baixa o aplicativo da Ashe. Cria uma conta muito rapidinho. Vai em grupos. Procura o meu grupo e entra na fila. Eu vou acabar aqui a partida com eles. E eu vou chamar os próximos. É legal que a gente vai ficar adicionado no play. No soft connect, que não é mais o play agora. E aí a gente pode sempre ir jogando e tal. Vamos montar squadzinho. Vamos alinhando patentes. Hoje tá liberado. Hoje eu tô jogando unranked pra gente não ter patentes. Mas eu, na real, antes de virar a season, eu queria upar patentes, viu, filho? Porque a gente podia, né? Descer só as ranked. Fechar um squadzinho. Brabo. Pô, queria muito pegar um platininha essa season. Ficar no ouro vai ser muito triste, mano. Essa primeira season que eu joguei em ranked, não fiquei platininha, porra. Vai fazer sim, pô. Se você quiser querer jogar também, aí... É, ele quer, né? Ele tá com aquele prata feio lá. Vai jogar junto. Eu não consigo... É em cima de novo. Eu não consigo jogar com o play. É em cima de novo, guys. Beleza. Mas conta que não falta. Então, beleza. Qualquer coisa também eu tenho que reviver a minha secundária lá. O cara tá fazendo ali com a garagem, mas não tem ninguém e fica na garagem, rapaziada. Dez segundos pra inserção. Vou deixar um drone aqui, olhando aqui. Beleza. Cinco segundos. Rafa monstro, hein? Vai ter uma Meluza agora aqui na garagem. Você deve localizar e desativar uma bomba. Vocês acharam uma bomba. É, não tem ninguém... Ó, tem uma Meluza na garagem agora. Ela tá bem na janela deitada aqui no ping, ó. Tá. Ela tá marcando no pixel deitado aqui, no ping 3. E tem uma Aruni também, uma Aruni também. Tem dois aqui. Aruni tá aqui. E a Meluza aqui, ó. Aruni aqui no ping 3. Hum, pegou o Rafax. Ah, ele tá seguindo o chão, ó. Meu drone tá ali, ó. O Rafax, dá uma olhada. Abri. Abri, abri a parede, fi. Levantou, tá na janela. Cravado na janela, no pixel aí do Termite Tab. Voltou lá pra disposição. Segura aí, peraí, tô dronando. Levantou. Tá em frente de ligação. Tá limpo. Switch tá limpo, só não dronando em cada um e meia. Boa. Foi ela. Academia tá sua. Tá parado. Meluza parado na rola frente. Aruni tá do lado da mesinha. Pegou a drone, pegou a drone. Ah, tem uma garagem, tem uma garagem. Bem na esquerda ali, dentro do bombe. Vocês acharam a bomba. Tá da ligação. Ah, saiu o garagem. Saiu o garagem, velho. Tá na garagem. Meluza. Três na garagem. Um desativador foi protegido novamente. No ar. Tá mais partido. Inmigo, restante. Garage. BGS. Em cima de mim? Tá em cima de viagem na calça. Sim, tá em cima de ti. Tô descendo escada. Só distrair ele, BGS. Poder. Esse é um agente das forças ativar o novo garagem Tá na garagem baixo Tá na garagem, tá na garagem, patife ainda Tá na ligação do bomb Tá Ligação do bomb, cuidado na hora de entrar Ele tá aí no cantinho Manda caulo Minha câmera, minha câmera, minha câmera Ah Valeu Valeu, valeu Eu ia marcar, eu devia ter marcado mais rápido Eu tinha que ter marcado aquele ponto e deixado você no bagulho Eu não marquei, dei mole Desativador desabilitado, a missão falhou Mas valeu time, foi bom demais É o bomb bom esse aí né, normal que o cara ganha E ó E ó, pra quem chegou agora aí Essa é a hora Não perca tempo Já vai baixando o aplicativo da Shara E entrando na fila aí pra vir me carregar hoje Estamos jogando agora aí com BGS e o Caledjab Xablau A gente vai até tarde hein, mano Vamos jogando, vamos jogando que o bagulho é louco Hum Embaixo agora né fi Eu não sei do que jogar não Vou tentar limpar lá em cima do terceiro andar que o Jacal Fazer um slideão Ver se tem paz lá por cima ou não Você baixa o aplicativo da Shara Ação da exclamação Shara aí no chat Baixar Crie sua conta Clique em grupos Lá nos grupos vai aparecer o meu grupo em destaque E você pode entrar Ah é pra ti fi, mas não vou poder jogar agora Baixa mesmo assim Porque faremos muito mais lives com Shara Porque funciona É prático É da hora E é uma alternativa muito boa pra você Não só pra jogar com seus streamers favoritos Pra você encontrar seus amigos Novos amigos Pra você fechar um squad mano Porra é incrível Cê é louco Vambora Na moral eu ia fazer uma play tão bonita Tô triste que eu deixei aquele maluco Agora eu queria muito julgar a pessoa do time deles lá Que não tá conseguindo carregar as partidas né mano Todo round é um loading Né Só pra fechar a live lá Né Não tá adiantando Não tá com delay porra Tá muito obrigado Hoje eu tô na régua mesmo Hoje eu arrumei o cabelinho Essa semana tem Surprises Surprises Eu falei não preciso ficar bonito velho Aí quer dizer né Também não Tadinho do André né Não tem milagre Mas enfim Mas pelo menos ele deu um tapa ó Na régua Cê é louco Vai tirando Ai 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 Por que que você abriu pra 2 e não pra 3? Porque eu não sabia ainda se o Hearth tava 1 e se o Drizze ia jogar Então Eu 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 mantive só 2 ali Que ia ser os completos do Squad Né É Por enquanto tá só com o Fi Ou seja Tinha mais uma vaga O que eu posso fazer É tentar de alguma maneira Vai jogar Vai jogar? Falou que tava Terminando uma reunião e lavando a louça já tava vindo Era o tempo de jogar uma partida que ele chegava Tá Diz ele Agora se é certo eu não sei Será? Então aí Aí já vai dar direitinho Mas enfim ó Dá aqui pra eu ver jogadores certo? Dá pra eu ver vocês aqui na fila Quando começar o jogo você me avisa Fi? Ui que a fila cresceu bastante já E aí ó Terminando aqui a partida com os dois Eu troco os dois por outras pessoas que estão aqui embaixo Então depois deles vai ser o Rodrigo A7780 e o Genkai Inclusive queridos Se puderem já ir ficando no esqueminha Que não deve demorar mais muito pra acabar E aí vai fazendo a fila entendeu? Então não esqueçam de ir lá procurar grupos Olha o Castor A imagem do Castor é linda velho Eu queria muito essa imagem do cachorrão Nossa Alô Shewa Alô Shewa Eu vendo direitos de imagem do Buddy hein Vendo de graça Só pra ter o Buddy bonitinho ali Vamos Shewa Eu vou querer também Porra já pensou? Eu vendo de graça Será que o Buddy vai deixar o vendedor de imagem dele? Eu não sei Eu vou ter que conversar com a Giovanna Mas pô caralho Uma caricatura do Buddy Na aplicativo da China Ô então Buddyzinho ali Com a carinha assim ó E o cara caiu lá Ah amém Quer dizer Um a menos pra gente matar né Felipe Infelizmente aí O cara O cara mandou uma mensagem lá que tava sem pressa E o jogo quitou ele Então tá bom Ele falou que tava sem pressa E foi quitado da partida O jogo não aceitou Ele falou que aqui só joga se tiver pressa Bastou Echo Tem música também Fique alerta Achei que localizou uma bomba Tem Jaeger Marqueiro Só falta... Ah é, pra jogar comigo o Rainbow Six Ele ainda não tem crossplay Talvez quem sabe um dia tenha Né, não sei Dizem que tem uns vazamentos na internet aí que sugerem isso Então por enquanto A gente tá preso na plataforma E eu né Mas vocês não Vocês podem achar pessoas da plataforma de vocês Pelo... Pela Shower Vou abrir Jackets Vou abrir Jackets Uau Ativando drone Já que tá limpo Já que tá limpo Já que tá limpo Eu tô ouvindo que o passo parece que tá em cima de mim, mano Puxa a drone lá, peraí Tem a cara aqui na academia Tem a cara aqui na academia Tem a cara aqui em cima aí Quebrou meu drone meeting Com tem, tchau O que acabou de abrir descend-feira Quebrou meu abilities Com tem que abrir combate Confora sua dear 埋 hands Deu FautVEN Vamos nessa ver de 2020 Há uma �뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨� odereternika? Vem o azul Desceu Nossa ta explotado ai também Beleza Bom dominamos praticamente tudo aqui Não tem mais espaço de ninguém aqui em cima ta Os caras ta tudo em baixo Rebando a gente ta abrindo aqui Vem carregando O oxidão Vem carregando Onde? Vem carregando Vem carregando Pode ir pode ir Ultima smug Tomei a arma meio desse cara Tomei a arma Aço ouro Boa, guys. Boa time. Boa time. Boa time. Caraca, olha esse time, velho. Aloxera, olha o time de Rainbow Six que vocês montaram. Cê é louco. O Pedro falou do Vildo. Eu ouvi Bunny como Avatar e todo mundo quer entrar no grupo do Patoff e ganhar ele. Nossa, Pedro, adorei essa ideia. Nem parece que eu dei metade dela de tão boa. Mano, Bunny de Avatar e todo mundo quer entrar no grupo do Patife ganhando o Bunny de Avatar. Nossa. Nossa. É... Eu faço, eu faço, eu faço choque. Fazer Banditão. Ah, já ficou feito o Milt, hein. Tem mole. Caralho, essa ideia é muito boa, tio. Ô, ô, BGS. Oba. Por que que é BGS mesmo, mano? Eu acho que você já explicou, não já? É meu nome. É meu nome. É, como é que é o nome? Como é que é o seu nome? Bruno Gonçalves de Sousa Oliveira. Bruno Gonçalves de Sousa Oliveira. Olha aí. Sempre que eu vejo o BGS, e o BGS é um nome que marcou muito na live chat. Por quê? Porque ele tá sempre aí. O BGS é correria, tá sempre no corre com a gente. Mas, além de tudo, ele show a BGS. E ele usa o O. E os perfis da BGS, vocês percebem, da BGS, da Brasil Game Show, usam BGS 1, 0, 1, 2, 3. Então, mano, durante um tempinho, eu via e falava, ué, perfil da BGS. Boa pergunta, hein? Coloquei um na obras e outro na caveira. Ou, na real, eu vou queimar, viu, fi? Confia. Vou até aumentar o volume aqui, chat, pra tentar queimar essa porra. Confia, confia. Não tem uma veco, mano. Porque não tem nem uma ligação aqui. Opa, Tiff, se tu ficar mais pra quem parcar, ó, tu consegue botar nas outras paredes. Sem tomar da janela, ó. Ninguém tem BG, mano. Eu tenho um C4. Tá abrindo o costo aqui, já. Fizeram granada pelo buraco de viagem. Nós já abrimos, inclusive. Construção, costas abriram. Tem um cara na janela, Patiff. Janela do servidor aí. Peguei ele. Boa. E mamou. Xablau, tem um drone na construção. A cara, ele queimou a cara. Ai, não vai dar tempo. Abriu aqui, viu? Abriu aqui, guys. A construção marcando o quarto. Cuidado, Xablau. Vem no ping 3 aqui, ó. Tá aberta a parede pra ele. Chat, quem confia, digitar um no chat. Quem confia, digitar um. Pegou a câmera. Tá na construção aí. Vem na ligação aí. Oh, yeah! Que isso, time. Vamos pro time. Playmente. Ó. Ele tá abaixo agora? Embaixinho, embaixo ó. Ô, o, o, fi, o, fi. Eu tô tomando rage por não jogar de Aug no Amai, você acredita nisso? É mesmo? Os patrulha de boneca aí não querem mais que eu jogue com... Fiscal de arma? Fiscal de arma, velho Nossa, eu tô muito triste, mano Mas tudo bem, eu vou jogar com a Aug dele agora. Nossa, mano Tô tomando todo vídeo agora. É, Batif, que feio jogando com a SMP5 Feio? Que velho Mano, mano, eu estou tendo que ler todo dia algum comentário falando de eu não jogar de Aug no Amai Eu estou indignado E pior que eu acho a Aug tão grande Ela tampa a tela, eu acho ela lenta pra puxar A mira dela é curta Mas tudo bem, eu vou Eu vou sucumbir aos comentários Porque eu tô jogando muito com esse boneco, então se os caras ainda ficarem enchendo o saco da arma que eu tô jogando, lascou, velho Vocês acreditam nisso, time? Ó, e vocês aí, hein? Muita chance desse aqui Deixa eu botar pra não ficar falando na cabeça do... Esse aqui pode ser o último round dessa partida. Você já entrou na fila? Lá do meu grupo No aplicativo da Shewa? Então entra lá, baixa agora mesmo a exclamação Shewa Baixa, mano, porque você vai usar o aplicativo pra jogar, eu te garanto E eu vou jogar mais vezes aqui, viu? É, dona Shewa aí, ó Ainda mais agora com essa ideia do Buddy Alô, Pedro! Essa ideia do Buddy é boa, hein, Pedro? Porra, na moral Na moral, Pedrinho Aí tu fica aqui, ó Aí tu fica aqui, ó Aí tu fica aqui, ó Enfim Aqui, ó Mexeu, misturou Só de raiva de pistola, dá raiva, né? Mas aí, essa é a vibe Meu Deus, o Rafat já não quer nem deixar os kills chegar Então assim, baixa aí o aplicativo da Shewa Android, iOS Buck 20 de vida na garagem Dropa o bombeiro aí, Petit Vai ser uma faca esse aqui Deu certinho E era um escudo aqui Era o Blitz Corta na garagem Aumentando as defesas Perímetro de defesa ativo É que o do outro? É... não Ai, se peguei, esse banco Eu pensei que ele ia vir, mas ele tava a 6 metros de mim Tá quebrando aqui em cima Acho que tá na cozinha Ah, na cozinha não Tá sozinho na cozinha Foda-se Não vou jogar com a arma principal do Amai Só pra levar hate Eu queria acertar no peito ainda pra poder matar o cara com o meu disquinho Agora tá cozinha Agora tá cozinha aí Ainda resta um agente... Bevei Buck Ah, minha play de meluso nunca falha, pô Né? Melhor meluso do Brasil, velho Que loucura A gente tá vindo aqui também A gente tá vindo aqui também A gente mata ele por baixo, fi? Matei ele em cima Feito estraga aqui na cozinha Ai O cara não vai entender nada, ó. Ah, não deu muito certo não, pensei que ia acertar ainda. Não matei o cara de AUG, não usei AUG. Ih, ali, ali ó, ó. É o que eu queria, já pensou, ia ser lindo. Muito boa partida, queridos. Muito obrigado, viu. Os senhores são uns fofos. Vai ficar adicionado aqui. Quando quiserem jogar, manda um convitinho. Pode deixar. E aí, Fih, quando quiser chamar, é só jogar, hein. Adiciona aí, adiciona aí. Olha os caras, mano.